O que é a Igreja de Misericórdia? O que é a Igreja de Misericórdia? O que é a Igreja de Misericórdia? Como o Orvalho da Manhã para a construção de uma história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo. O Papa deseja intensamente que os anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as pessoas, levando-lhes a bondade e a ternura de Deus, que a todos, crentes e afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do Reino de Deus já presente no meio de nós. É próprio de Deus, diz o Papa, usar de misericórdia. E nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência. Estas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja de modo algum um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. É por isso que a liturgia, numa das suas coletas mais antigas, convida a rezar assim. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como aquele que está presente, aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. Paciente e misericordioso é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus. O fato de Ele, de Ele ser misericordioso, encontra um reflexo concreto em muitas ações da história da salvação, onde a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os salmos, em particular, fazem sobressair esta grandeza do agir divino. É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura, como diz o Salmo 130. E outro Salmo atesta, de forma ainda mais explícita, os sinais concretos da misericórdia. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem justo, o Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara os órfãos e as viúvas, mas entrava o caminho aos pecadores. E, para terminar, aqui estão outras expressões do salmista. O Senhor cura os de coração atribulado e trata-lhes as feridas. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até o chão. Em suma, diz o Papa, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o Seu amor como o de um pai e de uma mãe, que se comovem pelo próprio filho, até o mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provendo o íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e perdão. Eterna é a sua misericórdia, diz o Salmo. Tal é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo que se narra a história da revelação de Deus. Em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história de repetir continuamente Eterna é a sua misericórdia. Como faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor. É como se quisesse dizer que o homem, não só na história, mas também pela eternidade, estará sempre sobre o olhar misericordioso do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir este Salmo, chamado Grande Alel, como eles usavam, sobretudo na Páscoa, nas festas litúrgicas mais importantes para poder expressar esta presença misericordiosa de Deus. Antes da paixão, Jesus rezou ao Pai com este Salmo da Misericórdia. Assim, o atesta o evangelista Mateus quando afirma que depois de cantarem os Salmos, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Olideiras. Enquanto instituía a Eucaristia como memorial perpétuo dele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato supremo da revelação sob a luz da misericórdia. No mesmo horizonte da misericórdia, viveu ele a sua paixão e morte, ciente do grande mistério de amor que se realizaria na cruz. O fato de saber que o próprio Jesus rezou com este Salmo torna-o para nós cristãos ainda mais importante e compromete-nos a assumir o refrão na nossa oração de louvor diária Eterna é a sua misericórdia. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor. Assim afirma São João na sua carta. E desta forma o evangelista nos mostra a essência de Deus. Agora este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. E nele nada há que seja desprovido de compaixão. Lembrando que diz o evangelho, vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do seu coração uma intensa compaixão por eles. Em virtude deste amor compassivo, ele curou os doentes que lhe foram apresentados. E com poucos pães e peixes, saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia, com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinham. Quando encontrou a viúva de Naim, que levava o seu único filho a sepultar, sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas e entregou-lhe de novo o filho, ressuscitando-o dos mortos. Depois de ter libertado um demoninhado de Gerasa, confia-lhe esta missão. Conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia. Ao passar diante do posto de cobrança dos impostos, os olhos de Jesus fixaram-se nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia, que perdoava os pecados daquele homem e vencendo as resistências dos outros discípulos, escolheu a ele pecador e publicano para se tornar um dos doze. Sambeda, o venerável Sambeda, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou Mateus com amor misericordioso e escolheu, miserando, até que eligendo, sempre, diz o Papa, causou impressão esta frase, a ponto que ele acabou tomando esta frase como seu lema. Que bonito ver como Deus ao longo da história age com misericórdia e como Jesus vem nos revelar a misericórdia do Pai. E nós todos somos expressão do seu amor e da sua misericórdia. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.